Linda do meu canal, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce Salgado Eu sou a Michele, hoje eu vou fazer pra vocês uma coxinha de chocolate na forma BWB Com recheio alpino e morango Maravilhosa Coxinhas de morango minhas amigas queridas Nós vamos precisar dessa forma de coxinha lançamento da BWB É a 8 grama 9701 Eu vou deixar a numeração da forma na descrição do vídeo A nossa forminha de coxinha de morango Ela vem com a cavidade Já tá temperado, eu já fiz a temperagem, deu choque térmico 200 gramas de chocolate ao leite, ó, já tá temperadinho Dado choque térmico nele 200 gramas de chocolate ao leite, nós vamos começar aqui Aqui, ó, a nossa forma, ela vem com siliconezinho Essa coxinha, minhas amigas, pra você vender individual Igual um pão de mel, por cento É maravilhosa, toda chocolatuda Coxinha de morango com recheio alpino Na forma BWB Ó, aqui A nossa forminha vem com a marquinha Você coloca o chocolate até na marquinha Chocolate até na marquinha, mas como eu já falei Se passar um pouquinho da marquinha, não tem problema A gente tira a rebarba Aqui, minhas amigas, olha A gente coloca até na marquinha Minhas amigas, não reparam Eu tô com um pouquinho rouca Eu tô com um pouco de alergia na minha voz Aqui, ó Tá tudo na marquinha, ó Aí eu venho, olha, com siliconezinho E vou encaixando nas formas Essa forma de coxinha, minhas amigas Vai ser a sensação Pra suas vendas Vocês que têm me pedido No WhatsApp, minhas amigas Por mensagem, pelo e-mail Uma dica pra venda Pra ganhar o dinheirinho de vocês Tá aí Essa coxinha na forma da BWB Pra facilitar Você não tem que tá modelando na mão A forminha já vem com siliconezinho Aqui, eu costumo ensinar Dá duas batidinhas de cada lado Pra tirar o ar Aqui eu vou levar no refrigerador Por cinco minutos E volto com vocês, amigas queridas Amigas, aqui agora Ficou cinco minutos no refrigerador As nossas coxinhas na forma da BWB De morango Você tira essa parte de cima É facinho Coloca o dedo no meio E puxa o siliconezinho Não se importa com a rebarba A rebarba eu vou ensinar pra vocês Ó, coloca o dedo no meio Puxa o silicone Não se importa, minhas amigas Quando eu faço doce fino Eu falo, ó, ó, amigas A rebarba sai, olha Essa forma, esse siliconezinho Da BWB são maravilhosas Olha Olha que a rebarba sai, amigas Quando eu falo, ó, passa um pouco Do chocolate a mais Não se preocupa, ó Ela sai Vai ficar aqui Vai ficar aqui que eu vou mostrar pra vocês Só a coxinha Eu tô tirando toda a rebarba, ó A hora que eu vou tirar o silicone Se é só passar a mão em cima Se é só passar a mão em cima Você tira a rebarba Pronto Agora eu vou desenformar elas Vou mostrar pra vocês Olha que facilidade Olha minhas amigas Agora eu vou limpar aqui E eu já volto pra vocês Verem tudo limpinho Tirar essas rebarbinhas Minhas amigas É que fica A forma dessa coxinha Olha que linda Olha Agora eu vou ensinar vocês A montar a coxinha Olha a textura Essa forma da BWB Você viu a facilidade Deio pra facilitar a vida da gente Você fica modelando Coxinha de chocolate Aqui agora a gente vai Colocar o morango Rechear E eu vou ensinar vocês A montar Essa coxinha de morango Minhas amigas Com recheio alpino Nós vamos precisar De morangos Que não sejam muito grandes Porque a nossa forminha Ela não é nem grande Não pequena Então ele tem que ser Tamanho médio Você seleciona Esse recheio alpino Maravilhoso Chocolatudo Eu não vou ensinar a fazer Eu vou deixar a receita Porque eu já ensinei No canal Vou deixar linkado Na descrição do vídeo Pra vocês Esse recheio alpino Já tá no canal Maravilhoso Todo chocolate Tudo E nós vamos precisar De chocolate Pra colar elas E palito de churrasco Pra nós passar Tá? Primeiramente A nossa coxinha Na mão Você vem Com recheio Ah, lembrando Que pode ser Brigadeiro gourmet Esse é o alpino E você coloca Pouquinho Não pode ser muito Porque você vai vir Com o teu morango E você vai encaixar ele no meio Ele não pode ser Olha Viu? O seu morango Aí aqui você reserva Ele não pode ser muito grandão Aqui você pega Torna Ponha um pouquinho Novamente Não muito também Pra na hora que você fechar A coxinha Não vazar Você vai pegando a prática Não muito Você meleca A parte de baixo Aí aqui eu venho Com palitinho De churrasco Molho ele No chocolate Passo pra fazer A cola Pra me juntar Uma na outra Minhas amigas Não dá trabalho Aquela modelada Não fica perfeita Igual essa da BWB Essa da BWB Veio pra facilitar A venda de vocês Pra quem ama Comer essas coxinhas Ó Passei o chocolate Ajuntei Uma bandinha Na outra E fechei Não pode ter Muito Sobra de recheio Eu tiro ela Por que que eu não posso Colocar muito recheio? Que vaga Ó Minhas amigas Olha 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 a nossa coxinha Vou fazer mais uma Ó Presta bem atenção Minhas amigas Depois eu vou cortar Pra vocês verem Como que ela fica Linda por dentro Seu cliente vai comer Ela com o olho E com a boca Ó Não muito Tá vendo? Você vê O morango Encaixa no meio Não pode ser muito Que ela vai sair Pela beirada Não tem problema Sair pela beirada Pega um palito limpo E limpa É um erro É um erro seu Porque você sabe Que você não pode Ponhar muito Ó Depois você vai ter que Fechar a tua coxinha Ela não dá trabalho Se você colocar A quantidade certinha Aqui agora A gente vai preparar Essa outra parte Eu sei que eu vou ter que Colocar pouquinho Aqui dentro Pra mim poder Fechar ela na outra Então eu venho Com meu alpino Esse recheio alpino Minhas amigas queridas Pra quem ainda não viu Eu vou deixar linkado No card Na descrição do vídeo Ele já tem no canal Olha Às vezes acontece De cair muito Vocês viram Que ela vazou um pouquinho Ó Eu limpei ela Mas agora Nós não vamos colocar muito Pra vocês Ficarem mais práticas Quando você for Dar produção Ó É um pinguinho Não coloca muito Esse é o recheio alpino Você pode estar usando Qualquer recheio Por que não muito? Porque a hora Que você colocar O teu moranguinho Ele pode vazar Aí você vem Com o teu morango E encaixa E reserva aqui Ó E eu não vou fazer muito Pro vídeo não ficar muito longo Aí você torna Vim com o teu recheio alpino Você sabe Que você vai tampar Um no outro Então você não pode Colocar muito Ó Minhas amigas Ó Só um pinguinho Tá vendo? Aqui agora Você vem com o seu palito Ó Mela ele no chocolate Palito de churrasco Viu? Ó Minhas amigas Você vai fazer a beirada Pra você poder colar Não tem problema Que for pra dentro É chocolate mesmo Você vai usar Você vai usar a tua criatividade Pode usar o cabo De uma colher Tá vendo? Minhas amigas Agora eu vou fazer a montagem Tá com o recheio dentro Essa também Aqui eu venho E junto uma na outra Olha que linda Olha que linda Olha que linda Essa coxinha de chocolate Depois eu vou cortar uma Pra vocês verem Que belezura Aqui a gente vem de novo Com o nosso palitinho Envolvido no chocolate Você vai fazer a cola Pra você colar Ó Eu tô com as duas bandinhas Aí eu venho com essa Que eu passei o chocolate E ajunto uma na outra Eu passo a mão Pode Por isso que tem que tá com luva E tiro o excesso Como que fica Depois de pronta Essa coxinha Você pode embalar ela Toda com chocolate e morango Eu vou cortar uma no meio Pra vocês verem Como que ela fica Uma belezura O teu cliente vai amar Pra quem gosta De coxinha de morango Essa facilidade É muito prática Você não colocando Muito recheio dentro Colocando na quantidade certa Ele não vai vazar Se ele vazar Você estando de luva Se limpa É normal na culinária Olha Que belezura Agora eu vou cortar Elas pra vocês Meio Pra vocês verem Como que ela fica Por dentro Minhas amigas Olha que delícia Que belezura Amigas queridas Olha o que o teu cliente Vai comer Pra quem é fã De morango Coxinha de morango Com chocolate Olha que maravilha Aqui agora Eu vou dar uma enfeitadinha Você pode usar A tua criatividade Fazer um prato bonito Fazer elas Pra vender Individuais Fazer elas Pra vender Pra colocar Na mesa De aniversário Olha que linda Minhas amigas Olha que perfeita Ela cortada Olha Não tem como Comer um pedaço Só Todo recheado De alpino Eu cortei elas Pra você ver Olha como o morango Fica no meio Perfeito Vou deixar pra vocês A numeração Na descrição Do vídeo Eu vou decorar Aqui com os morangos Né Olha que lindo Nossa coxinha Eu fiz um pouquinho Menos Pro vídeo Não ficar muito comprido Mas eu deixei Umas prontas Pra vocês verem Que lindo Que ficou Olha aqui minhas amigas Que eu deixei pronto Pra vocês Mais um pouco Pro nosso vídeo Não ficar muito longo Olha que lindo Que fica Essas coxinhas De morango Com recheio alpino Na forma BWB Que apetitosa Essas coxinhas Olha Vocês gostaram Minhas amigas Quem é fã De morango Faz aí Vende É uma boa venda Pra você Viu Minhas amigas Toda minha receita De coxinha De chocolate Com recheio alpino E morango Dá o seu like Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos meus próximos vídeos Beijo Amigas queridas Até as próximas receitas Minhas amigas E aí E aí E aí